A gente vai começar a edição de hoje falando de saúde. Você já ouviu falar em lipidema? Nos últimos dias, a doença ganhou destaque e já atinge 12% das mulheres brasileiras. A doença, quando não é diagnosticada, ela prejudica não somente o corpo, mas principalmente a mente. Gabriela sempre se dedicou aos exercícios físicos, dietas, tratamentos estéticos e até lipospiração nas pernas para melhorar o acúmulo de gordura na região, situação que a incomoda desde criança. Tenho uma vida, uma vida regrada, de atividade física há muitos anos e sem resultados. Eu comparava, não adianta que nós mulheres comparamos com outras mulheres e eu não tinha resultado. Eu via outras colegas lá não fazendo o que eu fazia, tendo resultado na musculação e eu não tinha. Então eu falei, não está certo e eu sentia dores nas pernas. Aí eu procurei a doutora, quando eu mostrei minha perna, ela falou, Gabriela, é lipidema. Há três meses, a enfermeira foi diagnosticada com lipidema, doença caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em algumas regiões do corpo, acompanhada por edema, dor e sensibilidade ao toque. O lipidema é uma doença que é caracterizada por um acúmulo de gordura anormal em algumas regiões específicas do corpo. Geralmente quadril, coxa, perna e pode ser em braços também. Mas não é só um acúmulo de gordura, essa gordura é diferente, ela é inflamada e ela provoca outras coisas, além só de crescer gordura ali. É uma perna, por exemplo, que dói mais, que é mais sensível, começa a ficar com muitos roxos porque essa gordura é inflamada. E isso tem vários aspectos na vida da mulher que não são uma questão estética. Uma pesquisa da Associação Brasileira do Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica revela que uma em cada dez mulheres sofre com sintomas do lipidema. Esse número corresponde a cerca de 5 milhões de mulheres em todo o país. Infelizmente, a doença ainda é pouco conhecida. Depois de peregrinar por vários médicos por conta das dores nas pernas e dos hematomas, enfim, a Deise Eli, aos 51 anos, recebeu o diagnóstico. Não é normal, eu estou com muita dor nas pernas, inchaço, o edema que fica quando você dá qualquer pancada. E ela olhou, analisou, ela falou, você está com lipidema. Eu falei, mas meu Deus, eu sabia que não era celulite, nenhum tratamento estético, massagem, modelador. Então, vivia fazendo para poder melhorar essa deformidade, porque na realidade é uma gordura tão localizada que não tem como sair. No início do mês, o país ficou comovido com a morte precoce da modelo Luana Andrade, aos 29 anos, durante uma lipoaspiração nos joelhos, para tratar a gordura acumulada pelo lipedema. Em alguns casos, a cirurgia é uma boa indicação, mas a paciente precisa de recomendação médica. É isso, é muito importante a gente comentar, porque a lipoaspiração, ela é a cereja do bolo do tratamento do lipedema, ou então a pontinha daquela pirâmide, ou seja, é só para uma exceção de pessoas, não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem lipedema que vai fazer lipoaspiração, pelo contrário. Depois que você já passou pelo tratamento clínico, que você já tem uma qualidade de vida bem estabelecida, já passou por todas as etapas daquela pirâmide, aí é possível a gente considerar a lipoaspiração. Mas como eu disse, é para uma parcela pequena de pessoas, porque é um procedimento, todo procedimento tem seu risco. E a gente viu que os riscos podem até ser extremamente graves, como foi o caso dessa modelo. A doença, quando não diagnosticada, não prejudica só o corpo, mas principalmente a mente, já que afeta a autoestima da mulher. Então você vai para a praia normal, você põe uma canga por cima, você não fica à vontade, ficando apenas de biquíni, te incomoda. O lipedema não tem cura, mas tem tratamento, essencial para proporcionar qualidade de vida. É uma doença que tem controle. O lipedema é uma doença crônica. Então, como doenças crônicas, uma hipertensão, diabetes, por exemplo, não tem cura, não tem alguma coisa que você possa interferir ali e nunca mais ter a doença. O lipedema tem controle, mas tem controle. É importante a gente frisar isso. Quanto antes, nos estágios mais iniciais, a gente conseguir atuar nesse lipedema, muito melhor essa paciente fica ao longo da vida. E muito provavelmente ela não vai ter aquelas grandes desproporções que a gente vê nos graus mais avançados de lipedema.